Olá tudo bem? Seja bem-vinda! Eu sou a verdadeira Teca Saberino, mas você é muito elegante e é mais elegante, mais maquininha, mais bonita. Muito legal! E hoje eu não vim trabalhar, eu vim aqui fazer uma homenagem para o tiquetar as mulheres. Mas olha aqui, o seu chefe falou que vai lhe dar um vale grande e o seu cardistral, porque você veio limpar a minha casa. Mas agora nós vamos só conversar, ele não vai saber de nada. Será? Seja bem-vinda. Outro pra você! Seu prazer estar aqui hoje, seguindo também toda a segurança aqui também, tá bom gente? Caro telespectador que nos acompanha aí no programa Tolinha Verdade, o meu chefe Ricardo. E hoje em homenagem do dia das mulheres, a gente vai saber um pouco mais da história da Teca, dessa maravilhosa que acompanha o nosso programa, né? Que legal perco! Que legal perco! Então conta pra gente um pouquinho da sua história! Olha, em primeiro lugar, né? Eu quero agradecer a tua presença, a equipe do Linha Verdade. Eu tenho uma paixão, eu tenho respeito muito grande, o Ricardo sabe disso. Eu acompanho o Ricardo passo a passo, sempre a vida dele, derramei muitas lágrimas quando meu amigo esteve hospitalizado na UTI, porque o coração dele é enorme, é igual da Teca, né? Então assim ó, quem é a Teca? A Teca é uma dona de casa, né? A Teca é uma mulher que preserva muito a educação dos filhos, eu tenho três filhos. O Marcelo, a Cheiva e o Fernando, meu caçulista na Bélgica, né? Que legal! Quem sabe um dia tu vai pra lá, né, Abelaide? E hoje gente, conversamos com a nossa querida amiga Teca, uma homenagem para todas as mulheres que nos acompanham no programa Linha Verdade, o nosso chefe de Antares Carlos, tá bom? Muito obrigada Teca por receber a gente aqui, e ó, esse bolinho aqui, eu vou levar pra ele, tá bom? Muito obrigado por ter recebido nós aqui, e é claro, com toda a segurança aqui, né? Eu agradeço, tá? Eu agradeço a você, Edelaide, a sua presença aqui na minha casa, né? E quero mandar um abraço pra Amanda, quero mandar um abraço a todas as mulheres do Brasil, como mulher, como mãe, como vó, como bisavó, né? Eu já enfrentei muitas lutas, muitas críticas, então assim, nós mulheres temos que fazer o que, Edelaide? Se levantar, ser forte, mostrar que somos verdeiras, que estamos juntos, pode vir em lutas, pode vir em batalha, eu não caio, eu tô sempre em pé, eu tô sempre sorrindo, eu tô sempre ajudando, muito forte. E ó, e tem um negócio, trouxe uma surpresa pra você também. Ah, meu Deus, será que é quem eu tô pensando? Olha só, quem está junto comigo, será que é quem eu tô pensando? O Diego! Ô Diego, você também? Que lindo visitando! O chefe Ricardo liberou um pouquinho pra vir aqui, te ver. Mas, olha, ele tá de parabéns o teu chefe. Obrigado! O Ricardo, ele, além de ele conhecer todos os direitos das pessoas, né? Os presidiários, ele pediu um alfadá, um minuto, só que foi só um pouquinho pra vir aqui, ó, os três, quatro dias pra você vir homenagear e participar do nosso grande dia, do Dia das Mulheres. Muito obrigada! Pega a tua visita, Diego! Eu tô de bom, Diego! Obrigado pela visita! Tchau!